A Aurélio é um menino que adora brincar, principalmente se a diversão tem a ver com super-heróis. Por isso, ele escolheu esse tema para o seu aniversário de 7 anos. Eu e a minha equipe já conversamos bastante sobre essa comemoração. Agora vamos usar nossos super-poderes para tudo sair perfeito nessa festa do Aurélio. Então me conta, qual o seu super-herói preferido? Capitão América. O que mais? O Hulk e Thor. Mas qual é o preferido desses três? É o Capitão América? Homem-Aranha. Ah! Homem-Aranha. Ou seja, você gosta de todos os super-heróis. Me conta essa paixão dele por super-heróis. Ah, ele adora desenho, né? Brinquedo. E tudo que é direcionado a super-heróis é impressionante. Ele vê na televisão, ele já fica pedindo, ele quer. Então todos os aniversários dele sempre tem alguma coisa de super-heróis. Todo super-herói tem um poder, não é? Um super-poder. É. E qual é o super-poder desse super-herói? Qual é? Do beijo. Do beijo? Como é o poder de beijo? Gente! Morreu. Esse super-poder é perigosíssimo, né, gente? Muito. Ele usa muito? Faz muito. Toda vez que ele vê uma menininha, eu falo, joga um beijo. Ele vai, pisca e joga um beijo. Você que ensinou esse poder, né? O que tem que ter na festa de super-herói? Bola. Refrigerante. Faz o quê? E as coisas que os super-heróis usam? O martelo, escudo. A teia. Quais são as cores da festa? As cores azul, verde e vermelho. Como é que é um bolo de festa de super-herói? Grandão. Grandão? É de que o bolo? Chocolate. Me conta de doce, o que você gosta? É brigadeiro. O doce do braço do Hulk. O escudo do Capitão América. E pode ter sabe qual também, ó? Marcelo do Thor. E em festa, quando ele vai em festas, assim? Ele come, assim, aqueles hambúrgueres pequenininhos. Batata frita. O que você quer? Batatinho de teia. Do Homem-Aranha. Boa ideia. E de brincadeiras? Pula, pula. Pique esconde, pique pega, pique corrente. Então eu já entendi tudo, tá? Vou me encontrar com a minha Liga da Justiça. E a gente vai fazer com força total, igual dos super-heróis, uma festa incrível pra você. Festa do Aurelio! E aí, Flávia? É grande esse espaço, né? É, ele é bem amplo, né? Como é que a gente vai preencher ele? A gente vai aproveitar esse tablado que já tem aqui no salão e vamos fazer aqui a área do parabéns. Então vamos começar? Vamos começar. Esse painel, ele tem 4 metros, já é exatamente o tamanho aqui desse tablado. Ele é de quê? De madeira? Ele é de madeira, forrado com tecido, com algodão mesmo. E aí a gente fez isso aqui que é uma impressão de vários prédios coloridinhos, né? Impressor A3 mesmo. Faz o acabamento com uma fita e cria essa cidadezinha onde os super-heróis vão habitar. Não, essas letras, né? Estou muito orgulhosa delas. Eram lindas, né? A gente resolveu colar pra poder ter um destaque maior. Porque aqui em cima, como ela é assim, estampadinha, não realçou tanto. Flávia, é interessante esses bonecos, né? Porque eu aprendi ao longo do programa que as crianças têm muitas coisas dessas em casa. É. Várias festas que a gente fez, a gente usou os brinquedos dos aniversariantes. Fica lindo na mesa. Vão ser vários bonecos. Olha que ótimo. É o cofre do Thor. Thor e o seu martelo. Isso aqui é o seguinte. Eu recortei aqui, ó, alguns diálogos. Isso aqui é da própria revistinha. Que legal. Pra colocar aqui pra fazer de tag de docinho. Isso aqui é um produto de chocolate, tá vendo? Aqui atrás ele é todo de chocolate. E a modelagem é feita com pasta americana. A gente usou aqui todos os personagens da festa. Não, você vê, só tem um, dois, três, quatro, cinco. Já dá uma graça enorme na mesa. Tem muito mais, né? Mas a gente só coloca na mesa aquilo que vai decorar. Todos os bonecos, eles estão presos, né? Com fita adesiva. Por vários motivos. Um pra criança não querer pegar durante a festa. Porque tem isso, né? Ele chega, fica emocionado de ver os brinquedos. Outro pra poder realmente sustentar. Ainda mais aqui no Hulk, que a gente teve essa ousadia de colocar uma bandeja. Aí você pegou o brinquedo, o boneco e fez uma bandeja em cima. Tentamos de amarelo, assim, pra dar uma ideia de como se estivesse pegando um pedaço da mesa e jogando, arremessando os doces. Os cupcakes também estão levemente colados, né? De forma que ele não cai agora com a inclinação, mas que a pessoa consiga pegar durante a festa pra comer. Olha, esses são docinhos modelados. Brigadeiro. Aqui a mãozinha do Hulk. E o martelo do Thor. Ele pediu, né? Isso é o quê, Flávia? Isso aqui é um bombom, que a gente nem tira da embalagem, deixa ele embaladinho, só corta aquelas abinhas laterais. E coloquei uma página de uma revistinha mesmo de gibi. Olha que legal. Agora, pra finalizar essa mesa, o bolo. A mão do Hulk saindo é muito boa. Eu adorei essa mão saindo. E, ó, esses brinquedinhos aqui são do Aurélio. Essas são as sacolinhas de brindes, né, que o Aurélio fez. E a gente colocou as lembrancinhas aqui dentro. Como funciona essa dinâmica das lembrancinhas? Você calcula a quantidade e como? A mãe passa uma lista pra gente, ela diz quantas crianças vão ter. Fala quantos são meninos, quantos são meninas. O ideal é fazer uma que dê pros dois. É, o caso de hoje, né, a gente fez aqui um kit de pintura, tá vendo? São tintas guache e um quadrinho, uma tela, que a criança pinta. E depois fica até de lembrança. Olha que legal. Isso aqui são potes herméticos, esses que a gente tem pra guardar macarrão, cereal. Ah, e você colocou um adesivo? Um adesivo colorido, imitando aqui umas janelinhas de uns prédios. Olha! Pelo amor de Deus, é uma revista. Ah, o gibi tinha que participar, né? Viu? A gente fez isso tudo e ainda deu pra usar de bandejinha. Essa ideia é maravilhosa. Você usa o próprio gibi de bandeja. Ah, e essas balinhas. Deixa eu ver. Balinhas de superpoderes. Olha, pílula da força, pílula da supervelocidade. Isso que são balões, né? Isso que eu chamo de balões. Então vamos pra mesa das frutas? Vamos, vamos sim. Vem, Ana. Tô chegando com meu suco verde, todo amor. Gente, que massa. As crianças vão ficar muito fortes. Não vão? Ai, que barato. Isso é capinha, né? Vou ficar capinha de super-heróis. Iogurte morango, iogurte natural. E essa tábua que eu ensinei a fazer. Dá até pena de destruir e comer, né? É o escudo do Capitão América. Uma graça a sua mesa. Ficou? Amei. Eu adorei também. Trabalho pronto, vou voltar pra cozinha. Um, dois, três e... Já! Olha que lindo, filho. E aí, Aurélio? Gostou? Gostou, Nenê? Gostei. E aqui, o que que tá escrito aqui, ó? Aurélio. Ah, marido. E esses bancos, ó que legal, do Homem-Aranha. Vamos olhar tudo. Olha esse aqui. O que que é isso? É o Hulk. É o brigadeiro do Hulk. Já comeu o brigadeiro do Hulk? Não. Deixa eu ver se é o Mookie. Nossa, muito forte. Olha o bolo, que legal. É o Capitão América e o Thor. E aí, Sandra, gostou? Adorei, adorei. Era exatamente o que ele quis. Exatamente, até melhor do que ele queria. Esperava também, né? O que que é isso? Isso é um suco da força do Hulk. Você toma ele, fica muito forte. Depois você experimenta. E aí, o que que você achou dessa festa? Gostei. Jura? Um abraço, viu? Super-herói Aurélio. Parabéns, tá? Tchau.